Débora Alves, 15 anos E amiga, tudo bom? Tudo certo Amiga, tô péssima Meu pai me proibiu de ver o Lucas Também, o que você queria O garoto sumiu, não te deu notícias Te deixou arrasada Ele quase acaba com sua vida Quase acaba com a minha vida Quem tá acabando com a minha vida é o meu pai com essa proibição ridícula Luiz, acorda Até no psicólogo você teve que ir Tava na cara que esse namoro obsessivo de vocês Não ia dar certo Mas acontece que ele nunca quis me magoar Ele não me telefonava pra mim não sentir saudade, sabe? E quando eu pensava que tava tudo indo muito bem Aparecia o meu pai pra empacar Você acredita que ele expulsou o Lucas lá de casa? Ainda bem que ele fez isso, né? Ainda bem que ele fez isso? Ah não, você tá louca, né? Luísa, você é que tá cega O seu pai, pelo menos com ele no seu pé Quem sabe você não larga a mão desse garoto E vai procurar um outro gatinho Mas eu não quero outro gatinho Eu quero o Lucas E se o meu pai continuar implicando com ele Ele vai perder a única filha que ele tem Luísa, o que você tá querendo dizer com isso? Que eu fugi de casa Você ficou maluca? É isso que você ouviu Eu fugi de casa Desse inferno de vida não dá pra continuar Você tem noção do absurdo que você tá me dizendo? Absurdo eu ficar longe do meu amor e da minha felicidade E se eu não puder ser feliz aqui Eu vou ser feliz em outro lugar Bem longe daqui As coisas não funcionam desse jeito Pra mim funcionam sim E pro Lucas também O nosso amor é muito forte Você não entende E não é pra entender mesmo Só dá pra sentir e viver Isso tudo é muito lindo Mas vocês vão viver de quê? Luísa, acorda! Você é menor de idade Vocês não vão chegar nem na esquina O máximo que você vai conseguir É ficar de castigo até os 18 anos A gente dá um jeito Luísa, se você gosta mesmo dele Você tem que arranjar um jeito De resgatar a confiança do seu pai E não estragar a sua vida Eu vou pensar no jeito de te ajudar Eu não gosto muito do Lucas Mas já que... Mas eu amo ele E ele me ama Tá E isso é o que importa Eu já entendi Mas você tem que me prometer Que vai esquecer essa ideia de fugir Tá, eu prometo Mas a sua ideia tem que ser muito boa Porque você conhece o meu pai Quando ele coloca uma coisa na cabeça Não há tanto que faça milagre Tá, tá Mas nada de fugir Esse assunto morre aqui Tá bom Ok, amiga Agora eu vou indo Porque o Lucas já está me esperando Tá E seu pai? Ah, eu disse pra ele Que eu ia estar com você Então, se ele ligar Você já sabe, né? Tá Meu Deus Que amiga louca Que eu fui arrumar E aí Obrigado.